Numa palestra que fez em dezembro do ano passado, o Sérgio Moro disse que topou integrar o governo do Jair Bolsonaro porque estava cansado de levar bolas nas costas. De duas, uma. Ou o ex-juiz da Lava Jato está arrumando as gavetas, ou esse personagem que está sentado na cadeira de ministro da Justiça é um sósia do Sérgio Moro. O lançamento de bolas nas costas tornou-se uma espécie de esporte preferido do Bolsonaro. A indicação do Augusto Aras para esse posto de procurador-geral da República é parte dessa rotina. Dizia-se que o Bolsonaro não ousaria escolher o sucessor da Raquel Dodi sem consultar o Sérgio Moro. Escolheu. Afirmava-se que jamais indicaria um nome que não tivesse o aval da força-tarefa da Lava Jato. Os procuradores de Curitiba enxergam em Aras a figura de um adversário doméstico. A julgar pela reação dos parlamentares da banda encrencada do Congresso, o apoio do novo procurador à maior operação anticorrupção já realizada no país é algo apenas retórico. Os apoiadores do Bolsonaro, como já foi realçado aí, eles parecem menos tolerantes do que o Moro. Despejaram reações ácidas nas redes sociais do próprio presidente. Numa das transmissões ao vivo, nessa quinta-feira, o Bolsonaro pediu paciência, disse que é preciso dar tempo ao novo procurador, mas os sinais emitidos pelo presidente não estimulam essa resignação. Ele já chegou ao Dias Toffoli, ele desossou o ex-COAF, ele levou a Receita Federal e a Polícia Federal à alça de mira, ele transformou o Maurício Valeixo, o diretor da Polícia Federal, numa exoneração, esperando para acontecer. Nessa palestra de dezembro, o Sérgio Moro tinha dito que, durante quatro anos de Lava Jato, ele se perguntou se não tinha ido longe demais na aplicação da lei, se o sistema político não ia revidar. Ele achava que era preciso produzir mudanças institucionais, na expressão que ele usou na época, de se ter ficado tentado a fazer algo mais significativo, por isso aceitou o cargo de ministro. Hoje, o ex-juiz sofre algo muito parecido com um cerco. De novo, ou as gavetas do ministro estão vazias, ou há um sósia de Sérgio Moro na esplanada dos ministérios.